Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde para todo mundo. Sejam todos bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar bastante de Botafogo, de futebol e regatas, galera. Seguinte, vamos falar da torcida do Botafogo, mais uma convocação para mais um sábado de apoio, ok? Mais uma convocação para outro sábado de apoio a esse elenco e vamos falar de Carly, Lúcio Flávio e o elenco de jogadores. Temos uma responsabilidade grande e um objetivo, sermos campeões, ok? Eu estou vendo muita gente falar muita besteira. Claro, são sempre aqueles ex-jornalistas fracassados que torcem para o rival, que ficam falando besteira, tá? E nós vamos mostrar o porquê acreditar nesse título brasileiro. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos agora aos 36 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Como é que vocês podem me ajudar? Primeiramente, vocês podem se inscrever no canal e assinar o sininho de notificação. Já é assinante? Já é inscrito? Já tem o sininho notificado? Faz a propaganda no canal do Anderson Mota para mais, Botafoguenses. Botafoguenses, aquele teu grupo do WhatsApp, compartilha lá meus vídeos, minhas lives. Chama a galera para participar com a gente, beleza? E deixa o teu like. O teu like é muito importante para o engajamento do canal. É através do seu like que mais botafoguenses ajudam e assistem o canal do Anderson Mota. Galera, primeiramente, falar sobre isso daqui. Torcida Fúria Jovem do Botafogo fez uma publicação há pouco tempo. Amamos, cobramos e apoiamos. Sábado, convidamos a todos os botafoguenses a estarem presentes conosco na porta do CT Loniê a partir das 8 horas da manhã para mais uma vez demonstrar a todo o elenco que a nossa união é perfeita e domingo estaremos jogando juntos. Cara, eu vejo muitas pessoas batem muito nas torcidas organizadas. Batem muito nas torcidas organizadas. É lógico que, às vezes, eles fazem besteira. Às vezes, eles passam dos limites. Mas não são todos, beleza? E eu acho que a mesma pessoa que critica tem que ser a mesma pessoa que aplaude. E essa atitude da Fúria Jovem é nota 10. Parabéns para a galera da Fúria Jovem. Eu tenho certeza que a TJB vai estar junto. A Botachope vai estar junto. A Fogoró, a Loucos, a Resistência. Todas as torcidas organizadas estarão juntos ali no sábado, 8 da manhã. E o torcedor comum também, tá? Mais um apoio, é lógico. É cobrar na hora que tem que cobrar e apoiar na hora que tem que apoiar. Cobramos uma mudança de postura, uma mudança de comando e aconteceu. E agora nós temos que apoiar essa nova fase do Botafogo. Então, parabéns pela iniciativa a Fúria Jovem, tá? E quem é botafoguense e que possa ir, vá dar esse apoio. Ok? Meus irmãos de camisa, já deixaram o like? Não, não deixaram, né? Cinco segundos para deixar o like. Partiu! Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 36 mil inscritos. Agora o papo é sério, tá? Eu vi algumas publicações de alguns ex-jornalistas, porque para mim os caras já rasgaram o diploma há muito tempo. Dizendo como é que um time com 10 jogadores mandam um time, 10 jogadores entram em contato com o investidor, exigem a saída do técnico e etc e tal. Se fosse um outro time, a imprensa ia falar mal. Inocente? Que de inocente você não tem nada. Ou inocentes, né? Você acha mesmo que um grupo de 10 jogadores manda e desmanda no Botafogo? Não, meu amigo. Uma coisa que esse elenco do Botafogo é, é unido. Os caras vão para a igreja junto. Os caras vão almoçar junto. Os caras fazem festa dentro do estádio Newton Santos. O Tietê fez aniversário do filho lá dentro. E todos os jogadores estavam presentes com as suas famílias. Em momentos de folga, a gente vê o elenco junto. O elenco do Botafogo é amigo. É muito amigo. E eu falo que 95% são amigos. Ué, você não fala 100% por quê? Porque a gente não pode gravar 100%. Mas pelo menos 95% dos caras são amigos. Os caras são amigos demais. E você pode ter certeza que foram 10 representantes do elenco. E você pode ter certeza que não foi apenas pela situação do Tiquinho. Devia estar acontecendo outras situações. Do mesmo jeito que o Laje conseguiu ter o elenco, ele perdeu o elenco de uma forma absurda. E esse elenco, sim, escolheu o Lúcio Flávio e o Carly para comandá-los. O Botafogo deu um... O Botafogo jogou a responsabilidade para o elenco. E o elenco, juntamente com o Lúcio Flávio e Carly, vão conduzir o Botafogo para o título. Lúcio Flávio tem experiência? Pouco. Muito pouco. Carly tem experiência? Nenhuma. Anderson, você não está preocupado? Sim. Tá? O que pesa é a falta de experiência dos dois. Mas o Botafogo tem um elenco. O Botafogo tem um time ajustado. E chegou um técnico renomado de Premier League e desajeitou tudo. Desarrumou tudo. E o que os jogadores querem apenas é voltar ao sistema, voltar ao jogo, voltar aos treinos que eram antes. Tá bom? Então, a responsabilidade está com os jogadores. E o Lúcio Flávio será comandante e o Carly será aquele cara que vai fazer o elo entre jogador e técnico. Tá bom? Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Temos motivos para estarmos animados, sim. Tá? Você pode ter certeza que hoje no treino o clima está muito mais leve. Você pode ter certeza que antes do treino teve uma reunião e provavelmente o Carly pediu a voz. E o Carly deve ter expressado todo o sentimento de garra, força de vontade e amor pelo Botafogo e passou para todos do elenco que nós temos que fazer essa torcida alvinegra a mais feliz do Brasil no final do ano. E eles querem. E eles querem, os jogadores do Botafogo, eles querem ser campeões. Querem. Eu acho que a partir de agora esses caras vão correr o triplo pelo Lúcio Flávio. O triplo pelo Carly. E o triplo por eles. E o triplo pela torcida. Ok? Apoio não vai faltar. E eu acho que motivação também não. Acredito que a gente vai ver um Botafogo novamente intenso. Beleza? Aquele time que se doava em campo, se desgastava, que tinha alegria de jogar e tinha uma união danada dentro de campo. E quem está no banco comemorava a glória de quem estava lá dentro. Tá? Eu acho que nós vamos ver isso de novo. Pessoal, eu estava desanimado. Eu voltei a animar. Eu tenho esperança nesse título. Sete pontos de vantagem. O Botafogo vai, sim, brigar por esse título. E nós temos time pra isso. Esse time não desaprendeu a jogar futebol. Tá? Esse time vai voltar a jogar bola. E você, botafoguense, é um conselho. Acredite que esse time vai voltar a ser aquele Botafogo que tanto nos orgulhou durante o Campeonato Brasileiro. Meus irmãos de camisa, hoje, às 19h, live aqui no canal do Anderson Mota. Conto com o apoio de vocês e com a audiência. Vamos resenhar sobre o Botafogo e falar as últimas notícias do nosso glorioso. Ok? Antes disso aí, deixa o teu like e deixa a tua inscrição. Grande abraço. Saudações, alvinegras. E, ó, fui! Aquele abraço, galera! E aí, ó, fui! E aí, ó, fui!